Olá, pessoas lindas do meu coração! Passando por aqui, porque hoje teremos a aulinha de... Geografia! E o que será que nós iremos estudar hoje na nossa aulinha de Geografia? A tia Roberta vai dar três dicas para vocês. Dica número um. Neste local, nós aprendemos muitas coisas. Dica número dois. Neste local, fazemos várias amizades. Dica número três. Neste local, nós também brincamos bastante. Será que vocês já sabem sobre o que? Local é esse que nós iremos falar depois da vinheta. Vocês contam para a tia. E aí, descobriram sobre o que é que nós iremos estudar hoje? Se pensaram na escola, acertaram. Hoje nós vamos estudar, nós vamos falar sobre a escola. Tá certo? Então, meus amores, a escola é o local onde nós aprendemos a ler, a escrever, a cantar, a cantar, aprendemos a desenhar, aprendemos sobre o passado do nosso país e aprendemos também aquelas coisas que ainda irão acontecer. Sabe por quê? Porque a escola, ela prepara o futuro de vocês. Mas nem todas as escolas são iguais. As escolas, elas são diferentes. Existem as escolas públicas e as escolas da rede privada. Vamos falar agora sobre as diferenças entre as escolas. Algumas escolas, elas possuem ambientes diferenciados. Por exemplo, existe escola que tem quadra de esportes, que tem sala de laboratório de ciências, que tem escolas, que tem cantina, bibliotecas, existem escolas que tem sala de audiovisuais. Mas existem escolas que são grandes e permitem que tenha tudo isso que a tia acabou de falar. E existem as escolas pequenas. Por exemplo, quando a tia está falando sobre todas essas coisas, todos esses ambientes dessas escolas, vocês pensem na escola de vocês. Quais são os ambientes que possuem na escola de vocês? E aí, a gente vai saber diferenciar, entender que nem todas as escolas são iguais. Cada espaço da nossa escola tem uma finalidade. Na nossa classe, por exemplo, nós realizamos as atividades, nós desenhamos, prestamos atenção na professora, nós fazemos aulinha de artes. Fora da nossa classe, nós temos o ambiente do parquinho que vocês amam. E é no parquinho, onde vocês brincam bastante com os coleguinhas. Temos também a quadra de esportes, onde as crianças amam jogar bola. Os outros espaços da escola, lá na frente nós iremos também estudá-los, tá certo, meus amores? Agora a tia vai perguntar aqui para vocês. Antes de sair para a escolinha, vocês têm uma rotina, não é verdade? Vocês tomam banho, vocês almoçam, e aí vocês fazem um trajeto, ou seja, vocês percorrem um caminho até chegar na escolinha de vocês. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade de fazer esse trajeto todos os dias, não é verdade? Então, quando vocês fazem esse trajeto, vocês passam por várias coisas no caminho, e vocês observam muitas coisas. Tia Roberta agora vai pedir para que vocês, certo, desenhem no caderno de vocês o trajeto que vocês fazem da sua casa até chegar à escolinha. Você vai desenhar, ah, eu passei por uma padaria, desenha a padaria, coloca o nome lá, padaria. Eita, eu passei por uma farmácia, coloca lá o nomezinho, farmácia. Eita, passei por várias árvores, desenha as árvores. Tia quer o trajeto bem legal, bem bonitinho no caderno, para saber se você anda observando o caminho que você faz da sua casa até a sua escolinha. Então, meus amores, a tia vai ficando por aqui, e amanhã a tia está aqui de novo para mais uma videoaula. Beijos e fiquem com Deus!